O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango. O Brasil é o maior exportador mundial de tabaco. Esses dois setores do agronegócio são cases de sucesso no mercado internacional. Mas o que há em comum entre essas duas indústrias que só em 2014 venderam mais de 10 bilhões de dólares para centenas de países? De onde vem o filé que mata a sua fome e o cigarro que ameniza a sua ansiedade? Por trás da embalagem impecável vendida ao consumidor final, escondem-se mais de 360 mil criadores de aves e agricultores de tabaco da região sul do Brasil, presos a contratos nebulosos. Produtores rurais mal remunerados, endividados e obrigados a gastar o trabalho e a saúde de toda a família para produzir o frango e o tabaco nosso de cada dia. A relação entre indústrias, criadores de aves e plantadores de tabaco não é uma mera operação de compra e venda. Os produtores rurais mantêm um contrato de integração com as empresas. Esse sistema também é chamado por um nome bem mais simpático, parceria. Basicamente, os frigoríficos adiantam os pintinhos, as rações e os remédios aos produtores. Já as fábricas de cigarro entregam as sementes, os fertilizantes e os agrotóxicos. Tudo em nome do padrão de qualidade da empresa. Além disso, as indústrias prestam assistência técnica e não só compram, como ainda mandam buscar os frangos e o tabaco na propriedade dos integrados. Depois de descontar os custos, a indústria pinga o pagamento na conta do avicultor e do fumicultor. A parceria até parece um negócio da China para o produtor rural. Mas a verdade é que não existe almoço grátis. Porque essa galera é nossa e nós agricultores estamos organizando. E vamos seguir encaminhada para a frente da agroindústria. Nós não somos escravos. Nós queremos continuar produzindo, mas queremos ter garantia dessa nossa produção e que não faça com que os nossos filhos, os jovens, saiam do campo, vêm para a cidade trabalhar por um salário mínimo. E vamos fazer aqui uma troca. Esse ato simbólico, presentado a algumas pessoas aqui com um frango em troca do bombão. Eu acho que quem ganhar o bombão ainda vai sair do rito. O frango é um animal de vida curta. Ele tem apenas 45 dias para ganhar o máximo de peso possível antes do abate. Por isso, o frango é induzido a se alimentar o tempo todo. Temperatura, iluminação, limpeza. O ambiente do aviário influencia diretamente na dieta que converte a ração em carne. O peso dos frangos e a quantidade de ração consumida por eles são os principais fatores de uma complexa fórmula que calcula o pagamento do avicultor. Outros elementos também entram na equação, como o número de animais mortos e o volume de medicamentos usados. Nem de longe é um cálculo simples de se fazer. Mas o avicultor sequer participa dessa matemática. Nós temos que confiar tudo na empresa. A gente, como integrado, não sabe quando entrega um lote de frango quanto que vai receber. Depois é que vem, a empresa manda para nós o que deu, o que produziu e o lucro que tem. Na verdade, o avicultor pega as pintainhas, entrega o lote e reza para que dê bom. Existem sérios problemas em relação integrado à agroindústria. Principalmente o que se refere à remuneração, que é muito baixo. Os contratos até trazem algumas fórmulas para calcular a remuneração. Existe um contrato de uma agroindústria que tem duas páginas e meia de fórmulas. Então, é muito difícil compreender. É muito difícil para qualquer pessoa, não para um agricultor familiar. Você não consegue entender porque você faz um lote hoje, amanhã você faz outro, você entrega outro lote e as conversões dão parecidas e o valor em dinheiro não parece. Então, a gente não consegue achar de onde que eles começam o cálculo. Porque eles não têm um preço mínimo de um lote. Eletricidade para iluminação, lenha para aquecimento, lascas de madeira chamadas de maravalha para forrar o chão. Esses são alguns dos gastos fixos para a manutenção de um aviário. Apesar disso, os contratos não preveem um preço mínimo por lote de pintinhos. Em outras palavras, se a produção não cobrir os custos, a bomba explode somente no colo do agricultor. Fazem 20 anos que eu estou no agricultor e é a primeira vez agora que a gente está fazendo um debate sobre custo de produção. Na realidade, a gente nunca ouve esse debate, a empresa nunca chamou nós para desprodução do frango. E a grande polêmica é assim, a respeito do cálculo de remuneração. Algumas empresas estão remunerando hoje com 13 centavos o quilo. A gente está querendo o quê? A gente está querendo uma renda mínima. Porque os custos existem, o lote bom ou o lote ruim, o lote que dê peso ou não dê peso, os custos existem, são reais. Hoje tem gente, tem agricultores tirando 70, 80 centavos para o frango, nós temos agricultores tirando 17. Se a empresa acha que o problema é do agricultor, por que ela não explica para o agricultor o que tem que fazer? Eles alegam que o nosso custo de produção, nós temos que baixar ele. Mas nós não temos como baixar, pois a luz vem no contador. A Maravalha vem no caminhão, precisa de tantos metros. O que eles trazem para nós, isso é eles que fazem o custo. E a nossa mão de obra, hoje, ela está se tornando assim, barata demais. Eu queria assim que o povo lá fora entendesse isso ali, que por exemplo, você vai no mercado e compra um frango, né? E chega lá, olha o frango, quer esse frango aqui. Aí o mercado pesa e vai entregar o frango. Ele custou 15 real e 70 centavos. Eu fiquei com o pintinho aqui, recebendo ele com um dia de vida, entregando com 40 dias, 45 dias da idade dele. Desse 15 real e 70, eu recebi só 40 centavos. Então, o que eu fico mais preocupado, o que eu queria saber, é por exemplo, onde é que vai tanto dinheiro? O outro 15 real e 30 centavos foi para onde? Com um forte empurrão do governo federal, marcas conhecidas dos brasileiros vêm ganhando mercado no mundo todo. Só em 2014 foram 8 bilhões de dólares em exportações. As indústrias nacionais são representadas pela Associação Brasileira de Proteína Animal. O presidente da entidade, Francisco Tuga, foi ministro da Agricultura entre 1998 e 2000, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Para ele, a maior parte dos 180 mil avicultores brasileiros está contente. A maioria, nós temos uma pesquisa informal feita, 90% dos integrados da agricultura estão satisfeitos, em maior ou menor escala, alguns reivindicando mais. Você faz uma parceria, de repente, você pega uma empresa de ponta, que está na tua região, vale a pena, e você pega uma, às vezes, que não é confiável, que não tem saúde financeira e quebra. Mas esse é o risco de uma atividade. Então, eu posso te dizer que mais de 90% dos integrados responderam que estão satisfeitos, e muitos, muito satisfeitos. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti